Existe alguma recompensa tangível ao... Eu nem vi o nome dessa... dessa fase. Ok. Laboratório congelado. Uau! É exatamente o que parecia. Eu não prestei atenção no nome da fase aqui e não era isso que eu queria dizer. Porque então eu prestei em áreas de gravidade... Ok. Eu acredito que isso não era exatamente necessário explicar, mas tudo bem. Só que é tipo uma mistura de Gravity Man com Cold Man, pelo que parece. Enfim, será que eu seria esmagado ali se eu tivesse aqui embaixo? Eu não sei. Tem um espaço ali na esquerda aqui. Ok, quer saber? Eu acho que você provavelmente era esmagado ali antes de testes serem completamente concluídos sobre isso aqui. Mas enfim, o que eu queria dizer? Quest, tem alguma recompensa tangível real de fazer tudo? Porque eu estou passando de... Ah, eu vou fazer em off para... Eu vou simplesmente pular completamente. Enfim, as escadas podem... Ok, tudo bem. Não é necessário explicar tal coisa. Ou... Talvez seja... Quer saber? Deixa eu simplesmente fazer... Ah, tentativa e erro. Ok, aperta para cima e então para baixo. Isso é a maneira mais criativa que eu já vi escadas sendo utilizadas em Mega Man. Isso é genuinamente incrível. Oh, meu Deus. Mas enfim, uma coisa que eu queria dizer é que aparentemente esse jogo utiliza o sistema de caixas que foi dado basicamente a oportunidade de... Tipo, todas as fases utilizam as mesmas gimmicks e foi selecionado de maneira aleatória quais autores teriam quais gimmicks e é isso. Era isso que eu queria dizer e me interrompi constantemente ali. Mas enfim, vamos seguir em frente aqui e pronto. Esses inimigos aqui... Yeah, se você atingir eles de longe, se eles estiverem na beira da tela, deixa eles realmente fáceis. Quer saber? Observando isso aqui... Hum... Temos dois caminhos? Isso, ok. Não é verdade. Temos somente um caminho. Oh. 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 Ok. Rip. Ok. É aquilo que acontece se você atravessar uma parede ali acidentalmente. Nossa mente, eu estou surpreso que aquilo não acabou me matando de alguma maneira. E é, eu vi uma certa falta de cautela ali. Uma certa falta de cautela que poderia... Sei lá. Talvez dependendo da situação... Ou... Isso é uma maneira... Ok. Isso? Isso provavelmente é uma das melhores fases que eu já vi na minha vida. Eu não sei nem o que realmente dizer sobre isso. Simplesmente graças a quão impressionante isso aqui é. Eu estou até me distraindo completamente do que eu estou falando só devido à combinação de gimmicks existente aqui. Tipo, já pensaram... Iiiiiiii... Iiiiiiii... Eu não apertei para cima. Já pensaram... Oh, não! É aqui que a gente retorna. A tristeza é grande. Já pensaram, tipo... Acabam utilizando esse nível de criatividade em algum Mega Man? Porque... Yeah... Isso simplesmente não parece algo mais... Algo que foi realmente super parte do design da Capcom, fazer esse tipo de coisa. Tipo, isso é um nível avançado de criatividade. Extremamente. E a pior parte é que... Oh! Pior? A melhor parte é que, tipo, tudo isso parece que seria, sei lá, caótico, que você ficaria fora de controle aqui, mas não. Você fica extremamente dentro de controle, para falar a verdade, o que é incrível, levando em consideração a gimmick existente. Ok. Mas, enfim, falando em controle, o que eu queria dizer é que... Yeah, eu acho que eu finalmente diagnostiquei qual é o problema do meu controle aleatoriamente... Aleatoriamente de expulgar. Caso vocês sejam curiosos... Espera aí. E aquilo, eu não sei se eu realmente fiz aquilo com muita consistência ou não. Isso foi um erro, mas deu certo. Ou, isso foi absolutamente incrível. Ok, tudo bem. Eu vou simplesmente ignorar e vai dar certo. Enfim, eu estou sofrendo do bug de dropout no Windows 10 da AMD. Simplesmente, dispositivos USB se desconectam aleatoriamente e... Pois é, essa é a realidade. Eu acho que é concreto, não é? Não. Aleatoriamente, simplesmente, os USBs se desconectam e... É isso? É simplesmente isso. Oh, escudo! Oh, escudo não é a sua fraqueza. Eu sinceramente estou surpreso. Isso, talvez? Não. Míssel? Míssel. Ok, isso faz sentido. Definitivamente faz sentido, considerando o seu padrão de ataque. Ah, mas... Não, é isso. Tem simplesmente um bug persistente. Eu acho que sistemas AM4... No Windows 10, especificamente. E eu vou ter que viver com isso. Guard the press, man! Oh, meu Deus! Ok, o escalador mais rápido. Uh-oh! Ok, você precisa provar. Aham! Só pulando seis vezes. Ok, tudo bem. Isto é definitivamente um dos desafios de todos os tempos. Meu, isso parece extremamente absurdo. Ok, primeiro salto. Oh, Cristo! Dois, três, quatro... Eu já gastei a maior parte do salto. Aquele bloco existe ali de propósito. Fascinante. Oh, eu posso fazer isso num salto só. Oh, meu Deus! Eu não estava preparado para um acontecimento desses. De maneira alguma. Isto aqui é basicamente um momento... The Floor is Lava. Ocorrendo aqui. Correto? Potencialmente. Ok, eu vou precisar... Sal... Eu já saltei mais do que eu deveria. Ok, dane-se. Escorregue, escorregue. Agora eu vou ter que fazer todo o resto da fase sem pular. Isto parece, sei lá, um pouquinho absurdo. Ou é somente o primeiro segmento? Eu não prestei atenção. O jogo provavelmente vai explicar algo assim. Tem que ser a fase inteira. Isto é um problema. Isto é um problema. Tipo, eu acho que tem vários lugares esse salto aqui. Tipo, já não bastava isso aqui ser tão absurdamente impressionante. Não, ainda... Isto aqui é uma fase que foi feita para você fazer saltando só seis vezes. Absolutamente absurdo em diversas maneiras. O problema é que isso exige um certo grau de planejamento. Que é preocupante. Ok, eu vou somente deslizar. Eu não vou fazer isso aqui neste momento. E provavelmente vou deixar para fazer em off. Tipo, eu não... Aquilo existe muito mais pensamento do que eu estou preparado para investir aqui no momento. Mas é a similaridade aqui das fases. Ok, você tem que ir na esquerda. Muito obrigado por ter dito isso. Legal a decoraçãozinha ali que existiu. Com... Ou... Ok, aquele inimigo suficiente aparece sem animação nenhuma ali. O que é fascinante. Mas, enfim. Tem uma decoraçãozinha ali de porta que parece interessante. Sem dúvida alguma. É uma... Uma bela decoração. É um belo detalhe. E eu ainda estou falando somente sobre coisas que aconteceram ali no início. Mas, tanto faz. Rush Coil para ignorar tudo? Não. O fato de ter esses inimigos aqui é... Algo que atrapalha o plano Rush Coil disso aqui. Mas, yeah. Interessante ver esses inimigos simplesmente aparecerem ali do nada. Simplesmente existindo ali daquele jeito. Isso... Isso... Sei lá. É algo que é incomum você ver aqui. Tipo, eu já cheguei a ver algo assim em algum outro momento. Tipo, normalmente inimigos só reaparecem quando eles estão fora da tela. Ou, sei lá. Tem um puff de fumaça ou alguma coisa indicando. Então, isso só me deixa curioso. Hum... Quer saber? Eu estou curioso sobre o que está acontecendo ali na direita também. Oh, isso não é morte instantânea. Bom de você saber, mas... Tipo... Ali, naquela... Massa gigante de teles espinhudos. Teles esqueletos? Eu acho. Talvez. Yeah. Eu tenho um rush hat. Portanto... É, eu sabia. Tinha que ter algum segredo aqui. Isso... Ei, um relógio. Olha só que legal. Parabéns. Isso definitivamente foi uma coisa que você descobriu fazer nessa engine. Todos nós observamos isso agora. Então, yeah. Super... Super legal. Isso é absurdo. Ok. Isso não é absurdo. Perto dos shitballs ali. Aquilo é só algo bem normal e simples. É o oposto de absurdo, pra falar a verdade. Não, sério. Tem um esforço intenso colocado na decoração dessa fase. Só reutilizando fases da... Tiles da fase do Hornet Man muito bem ali. De um jeito que, tipo, dá... Isso parece que são gráficos feitos independentemente para essa fase. Como, Rainos, você consegue fazer isso utilizando... Gráficos pré-feitos que você foi forçado a utilizar devido às limitações da competição? Eu não sei. Ei, olha. Uma carga de arma de Mega Man 1. Oh, e aqui nós temos mais um desse relógio. Ok. Ok. Eu acho que a gimmick central aqui da fase está bem transparente. Aquilo foi um acidente. Aquilo foi um bom acidente. Mas foi um acidente, mas assim. Ah, que tal fogo? Ok. Se você aparecer aqui no meio, seria super excelente. Ok? Não vai? Então, tá bom. Ok. Isso é perfeito, no entanto. Yes. Isso são tantas maneiras de utilizar o que é basicamente uma barra de fogo aqui. Tipo, todas as fases agora vão ser tão absurdamente boas desse jeito. Porque tá parecendo que todas as fases vão ser absurdamente boas desse jeito. Ok. Ok, a propósito, fogo. Nessamente, eu acho que não era realmente necessário ter sempre um chefe no final disso tudo, mas... Tudo bem. Tipo, eu tô tentando entender exatamente como os gráficos foram feitos ali e eu não tô exatamente entendendo muito bem. Oh, uau, alteração de paleta de cores aqui já deu um ar bem diferente pra isso aqui. Isso parece que, sei lá, foi um fundo retirado de Castlevania. Isso não parece a fase do Plant Man. E, ah, isso tá tudo, tipo, desse jeito devido à poluição do petróleo e do fogo aqui. Simplesmente acabando completamente com o ambiente, deixando grama roxa. Tipo, o jogo já imediatamente contou uma história inteira aqui. Imediatamente já no seu início. Ah, isso faz um... Ok, tipo, isso aqui não é simplesmente o caso de ter uma apresentação impressionante na fase. Porque... Yeah, dá pra perceber aqui. Tem... O gameplay tá fazendo algumas coisas realmente absurdas. Agora a gente tá chegando no topo do topo da qualidade aqui, definitivamente. Utilizando esses blocos quicantes aqui como um obstáculo fascinante também. Nossa, a gente, considerando a quantidade de vezes que eu já disse... Oh, meu Deus, isso aqui é a melhor coisa que eu já vi ali. Potencialmente... Não, eu já tô me enganando completamente sobre o que eu disse ali, porque eu não tinha visto essas fases ainda. Eu nem reagi de modo algum ali. Ok, eu acho que o jogo indicou que existe uma... Ok. Que existe uma dimensão extra sobre esses lugares aqui, cheio de petróleo ali embaixo. Eu acho que se eu prevenir que qualquer um daqueles inimigos atire, eu vou ser perfeitamente capaz de adquirir uma recompensa. Foi um e-tank no início e vai ser algo diferente aqui. O jogo te força ali a você ficar no alcance das pedras pra atirar naquele inimigo, tipo, simplesmente brilhante. Ok. Não sei se é possível fazer o meu plano ali. Eu acho que, tipo, eu teria que utilizar algumas armas especiais específicas. Ah, sim, especiais específicas. Isso, sei lá, não parece algo agradável de se falar, mas tudo bem. Ok, eu vivo esquecendo que eu posso simplesmente destruir as pedras. E isso era o maior problema ali. E é, você não tem que deixar a pedra cair, aí depois saltar por cima, porque a frequência de tiros é alta demais. Simplesmente atire nas pedras, destrua as pedras e o obstáculo basicamente deixa de ser. Ok. Não ser um jumento é o que eu tenho que fazer. E é tão fácil. É tão fácil e tão simples e tão tranquilo. Ah, será que eles atiram? Hum. Eu acho que tem algumas regras específicas ali sobre como aqueles inimigos atiram. Mas eu não sei exatamente quais são as regras. Ah, os cabeças ali que... Cospe em fogo, eu deveria dizer. Mas ok, tudo bem. Eu entendo o que está acontecendo aqui. Parece que tipo, sei lá, toda vez que eu vejo essas pedras aqui, eu tenho que reaprender como lidar com elas. Se bem que para falar... Ok. Isso é uma bela recuperação de energia ali. Mas eu basicamente... Bom, o Bean Trap! Eu sinceramente sou surpreso. Ah... O que... O que destrói Booby Trap? Oh, eu acho que cada um desses tem sua... Ok. Ah, eu acho que eu dependo da cor. Yeah. Ah, o que exatamente é roxo aqui? Quer saber? Isso aqui é Spark Shot? Ah, Spark Shot? E... Roxo seria a chuva? Ok. Roxo é Magic Man, provavelmente, né? Sim. Ok. Eu não sei exatamente como eu cheguei nessas conclusões ali, mas tipo, tinha bastante roxo na fase do Magic Man, né? Essa é uma conclusão correta. Eu não tenho certeza. Mas Volt Man retorna. Ok. Tudo bem. Acho que o Volt Man meio que virou uma mascote. Não sei exatamente como, mas... Ok. Pelo menos ele nos apoia bastante aqui. Ok. Ah... Por que tem tanta... Ah... Ok. Lâmpadas flutuantes. Olha, eu não sei. Ah... Casas de força, eu acho que provavelmente... Oh, tem um teto aqui. Aquilo não é um teto comum, não é verdade? Eu tenho quase certeza que Casas de Força, sei lá, não... Simplesmente tem lâmpadas flutuantes por aí. Mas quer saber? Ok. Isso é uma maneira realmente criativa de utilizar uma game de escuridão. Ok. Ok. Eu tenho que agora destruir essas lâmpadas e cair aqui sem atingir ali enquanto eu tinha a luz. Eu compreendo. E tem, tipo, a mecânica inteira de proximidade envolvida naquilo. Impressionante. Muito, muito impressionante. Eu acho que, tipo, eu provavelmente vou ficar sem vocabulário bem rápido para descrever a criatividade dessas fases. Porque a qualidade está simplesmente realmente intensa aqui. E, novamente, aqui nós temos fogo. Fogo que acende. Super legal, certamente. Deixa eu ver... Se isso aqui... Yeah, yeah, ok. Foi o que eu imaginava. Meu, honestamente... Rain Flush meio que... Ok, o que fazer aqui? Faça o macaco cair. Acabe com ele. E... Oh! Ele voltou para o seu planeta natal! Ok, isso é um método interessante de se livrar daqueles robôs macacos. Simplesmente atrai eles para um outro lugar ali. Isso serve. Ok. Crush coil vale aqui? Sim. Isso parece diferente. E a gente consegue um item ali. Isso realmente parece como algo opcional aqui. Que eu não sei se é ou não. E se eu cair aqui, eu estou plenamente seguro. Ok. Aquilo era definitivamente um segredo secreto opcional. E eu não sei por que eu saltei ali sabendo que ia ocorrer. Ok. Vamos fazer isso de novo. Esse é o que a gente fica saltitando para aqui. A gente dá uma dancinha. E aí... A gente dá uma dancinha. Ok. Eu tenho que atirar para isso realmente... Ok. Eu aprendi mais coisas sobre a inteligência artificial daquele inimigo ali. Fascinante. Bom de se saber. Ah, yeah. Eu vou simplesmente saltar aqui. Agora o risco... Meu que se foi. Não sei qual seria a maneira mais segura de eu ter feito aqui. Ok. Ok. Gerador simplesmente sendo um problema para variar em videogame. Eu acho que eu fui derrotado pela RNG ali. Simplesmente aquele... A Pipe estava exatamente na elevação que iria me interceptar ali e me derrubar. Eu não gostei daquilo. Oh, oh. Quer saber? Tudo faz. Yeah. Simplesmente sirva como isca e tudo dá certo. Ok. Pipe. Ah... Yeah. Eu vou simplesmente ficar constantemente atirando ali. Não, não, não. Ele... Ele é uma constante. E como ele é uma constante, significa que você pode aprender a lidar. Isso é bom. Ok. Isso vai explodir ou não? Sim. Só demorou aproximadamente 30 horas por algum motivo. Oh, eu não estou gostando disso. Eu não estou gostando disso aqui. Ok. Tudo bem. Ah. Fim da fase. Novamente. Realmente excelente. Tipo... Ah, eu pensei que aquilo foi um momento da RNG, mas não. Era simplesmente questão de timing ali, mas... Incrível. Ei, você. Curto-circuito. Oh, não. Isso não é a fraqueza. Ah. Isso também não é a fraqueza. Novamente. Eu esqueço completamente qual é a fraqueza do... Quer saber? Isso é um escudo de alta qualidade contra o Sparkman. Completamente anula o Sparkman agora que eu estou pensando. Uau. Bom, é só a hitbox física, mas isso seria meio que um exagero também. Oh. Isso vai ser... Ah. Exatamente o que eu imaginava. Ah, ok. Ah, ok. Com música de anjo... Ah, é pior do que eu pensei, pensava o Mega Man. A máquina do tempo do Dr. Wilde enlouqueceu e não somente mandou de volta no tempo, mas causou a linha temporal de se tornar completamente instável. Prepare-se para enfrentar qualquer coisa o Mega Man, o suposto, um aí das batalhas passadas misteriosamente, porta-sul, tomando misteriosamente, máquinas sortidas, você só... É, tanto faz. Por favor, seja rápido sobre isso. Eu não quero perder o último episódio de dinossauros e você, como não ser devorado por um tiranossauro Rex. Como assim esse programa não existia antes? Olha, honestamente, deixa tudo como está. Um mundo com dinossauros é meio que objetivamente melhor do que um mundo sem dinossauros, então eu sinto muito Dr. Light, mas eu acredito que você é o vilão deste momento aqui. Esse é um macaco com design diferente. Ele é do Mega Man 5, não é verdade? Da fase do Marte. Eu acredito que sim, mas não tenho certeza. Ok. Eu... Ah... Literalmente é a piada do Puxi. Que eu já fiz nesse episódio aqui. Quer saber? Seria mais engraçado ainda se, de alguma maneira, fosse um desses macacos e não o estegossauro ali. Oh, agora... Só agora que eu acabo de perceber que eles estão jogando bananas ali. Não, eram bananas explosivas também no Game Boy original, não é? Só era, tipo, difícil de realmente compreender... Só era um pouquinho difícil compreender realmente o que elas eram por causa da quantidade de detalhes e tudo. Pera aí, deixa eu... Hmm... Poderia existir um segredo ali, mas... Ah... É novo Super Mega Man! Tem água no céu! Ali, dá pra perceber que, tipo, tudo está caótico. Mas, honestamente, sei lá, esse é um tipo de caos aqui que seria bem-vindo. Sei lá, desde que o mundo inteiro não entre um colapso de buraco negro, eu acho que aquele inimigo tem vida infinita e eu vou simplesmente ignorá-lo. Ok, robôs estegossauros de vida infinita, eu acho que são um sério problema. Ah... Mega Man, você realmente precisa consertar esses problemas temporais aqui antes que eles se tornem muito piores. Ok... Ah... Oh, não! Mega Man, você é... Não é forte... Não é mais forte do que uma banana. O que podemos fazer sobre isso? Pera aí, isso significa que se você... Oh, não! Isso significa que a sua armadura vai ficar com pontinhos pretos conforme o tempo passar. E significa que as suas partes internas vão se tornar progressivamente mais doces. Enquanto isso acontece, isso sugere que o interior do Mega Man é doce e honestamente isso é meio preocupante e provavelmente iria resultar em, sei lá, um mundo no qual pessoas fariam robôs estritamente para eles serem devorados. Será que, tipo, isso é misteriosamente por algum motivo que não foi adequadamente explicado pela ciência o motivo da doçura? Cada vez que eu cogito uma coisa mais perturbador, isso acaba ficando. Vamos parar de pensar. Tem cobras nascendo nas paredes, pelo que a gente viu, e isso não é exatamente super legal. Ah, quer saber? Considerando a quantidade de petróleo aqui no chão... Simplesmente chega na frente aqui, espumei o Buster, e isso dá certo. Simplesmente uma questão de posicionamento... Oh! O chão se foi! Oh, não! É um terremoto! A deriva continental está acontecendo em tempo real. Ok, isso é tipo múltiplos caminhos... Uh-oh! Eu fui deixado para trás! Não! Plataforma! Ok, a plataforma está voltando. Deixa para lá. Ela não me deixou para trás. Eu meio que deixei a plataforma para trás, mas eu vou lentamente prosseguir aqui. Ok, perfeito. Muito obrigado, plataforma. Você é demais. Oh, não! Não, não! Chega de ficar escorregando ali para trás. Ah... Ok, agora tem... Aquele macaco está atrelado à plataforma. Isso é incrível. Ele fica reaparecendo. Isso é menos incrível. Por favor, pare de reaparecer. Oh, não. Derrotado por uma banana novamente. Aham! Dá para ir para a direita? Sim, nós temos duas opções. É, o Dr. Light está aqui. Por que o seu laboratório está aqui? Gá! O que você está fazendo aqui? Não é para você ser... Oh, não. Não me diga. Ah... O quê? O tempo está piorando. Definitivamente está piorando. Ah... Mas ele não estava assistindo TV. Isso provavelmente sugere que... O programa de TV que ele estava assistindo já... Cessou de existir. O que provavelmente sugere que... Dinossauros... Se tornaram extintos novamente. O que é uma grande tristeza. E é! Simplesmente ser empurrado aqui. É bom. Ok, tudo bem. Ah... Tentar derrotar os inimigos aqui... Parece como uma ideia menos que sábia. Então... Oh-oh. Deixa para lá. Uma ideia bem sábia. E é. Ele não ataca... Se eu... Ok. Ufa. Já... Era o que eu pensava. Ah, chega. Chega de ficar escorregando para trás. Chega disso... Não chega, aparentemente. Considerando que eu estou observando. Assustador! Mas tudo bem. Bele a utilização do piche ali no chão. Não há dúvida alguma sobre isso. Ok? Macacos que atravessam as coisas ali. Esse elevador aqui, por algum motivo insano, está me lembrando daquele fangame Sonic DVD. Especificamente Lava Reef. E é isso. É... Um pouquinho perturbador. Só dizendo... Peraí. O que eu estou fazendo? Não era para se preocupar em matar o Stegossauro. Quando eu podia simplesmente deslizar. Eggman, eu estou pegando uma fonte de energia temporal por trás da porta. Destruindo a... Pode ser necessário para corrigir tudo. O que significa que a gente vai enfrentar o Time Man? É o Quint. Oh, ele merece... Essa música. De todos os personagens que poderiam merecer essa música. O Quint definitivamente é. Oh, isso... Isso foi incrível. Ok, deixa eu tentar lutar de uma maneira justa. Ok. Quint, o seu comportamento não está condizendo com sua música. Só dizendo... Meu... O petróleo ali, ou sei lá o que, âmbar, algo assim, está sendo um sério problema ali. Ok, tudo bem. Tome um tiro carregado e adeus. Com o Quint eliminado, os carretéis do tempo voltaram ao normal. Eu acho, eu espero. Ok, deixa eu tentar fazer um negócio de minimamente saltitar aqui de novo. Eu não tenho a menor ideia de como fazer isso. Eu não tenho a menor ideia de como fazer isso. Simplesmente não tenho... Eu já saltei vezes demais. Ah! O Mega Man é o Jump Shoot Man! Ele... Atira... E ele salta. Como é que exatamente eu vou... Ignorar... O máximo possível uma das funções principais de... Espera aí. Eu acho que eu entendo muito mais do que eu entendia. Deixa eu ver. Se eu colocar o Rush Jet aqui... Eu tenho que saltar nele. Mas isso minimiza... Isso minimiza os meus saltos mesmo assim. Ok, eu sabia que eu estava perdendo alguma coisa... Aqui... Que eu não estava pensando completamente... Mas eu acho que Rush Jet é a resposta. Que assim a gente se senta aqui... E... Ok, é somente um único salto... Oh meu Deus! Eu simplesmente paraliso completamente ali. Ok, tudo bem. É... É como flores lava. O que é hilário? Considerando... Que isso aqui é uma fase de gelo... Ok. Isso pode realmente ser considerado hilário? Eu diria não. Mas tudo bem. Vamos imediatamente fazer chover. E um salto vai ser o suficiente aqui, não é? Era para utilizar concreto. Não é? Concrete Shot era o segredo para passar por ali sem saltar. Eu acho que sim. Oh, isso... Soa completamente horrível. Mas... Tá... Tá ok, teoricamente. Oh, isso é algo que... Profundamente... Altera... O seu gameplay aqui. Ok, tudo... Tudo bem. Ainda bem que simplesmente apertar o botão de pular... Não conta ali. Então você pode desmontar tranquilamente das escadas. Isso não é simplesmente... Oh, não! Os botões do Mega Man quebraram. Como eu tenho certeza que já deve ter acontecido... Em algum momento. Em alguma fase. De alguma maneira. Mas ok, vamos... Cuidadosamente seguir aqui. E é, aqui eu simplesmente... Tenho que seguir. Não importa o que... Pera aí. Ok, o Rush não... Não funciona. Do jeito que simplesmente andar ali é o suficiente. Ok, tudo... Tudo bem. Ok. Molas... Promovem... O não... Saltamento aqui. Simplesmente deixa... A fase te levar... E tudo vai dar certo. Ok, agora... Yeah... Eu não sei se mais dois saltos são necessários aqui na fase. Eu acho que não. Eu acho que dá pra ficar mais ou menos de boa aqui. Ah, não! Quer saber? Se é atingido... E derrubado de escadas. Não é um problema. Ok. Aqui você também não salta. Yeah, eu acho que eu não preciso mais pular pelo resto da fase. Pera aí. Será que o chefe conta? Tem-se que é um chefe. Eu... Meio que esqueci completamente. Se o chefe contar... Ah... Isso será um problema. Ok. Ah... Vou simplesmente... Yeah, yeah. Aqui é fácil. Realmente fácil. E aqui você também não salta. E eu acho que o problema foi resolvido. Eu posso, talvez, resolver isso aqui com... Não, eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Eu simplesmente seguir em frente. E ficarei com calma. É melhor sim. É melhor se concentrar. Ok. Isso foi perfeitamente executado. Não poderia ter feito isso melhor. Yeah! Oh, não! Ok. Chuva. Chove, chuva. Quer saber? Não. Fiz... Fiz mais um salto. Um salto que não era necessário. E o último salto. Ok. Seis vezes. Ou é você? Que eu especificamente não tenho o que saltar. Eu posso simplesmente utilizar mísseis aqui. Isso foi... Feito de uma maneira... Tão... Absurdamente brilhante. É simplesmente... Algo incrível. Tipo... Ter o Gravity Man no final ali também... Ah... Eu nem sei o que dizer sobre isso. Ok. Eu conseguirei uma recompensa... Aqui, definitivamente. Ah... Ok. Yeah. Ah... Yeah. Você não vai me ensinar uma técnica... Aham. Mas a gente... Aham? Chave de alguma sala. Ok. Certo. Cabine B1. Oh! Uma coisa que libera uma coisa... Não era algo que eu esperava que eu fosse encontrar aqui como recompensa. Mas tudo bem. Cabine B1. Bom saber. Bom saber. Eu acho que é um pouquinho mais facil... Aqui. Aquele peixe sempre me pega de surpresa ali quando ele parece. Ok. A porta foi destrancada. Isso... Ok. É uma fase... Inesperado. Extremamente inesperado. Ok. Faz sentido. Que... Não, não faz. Você realmente deveria modificar, assim, o que é basicamente seu quarto de... Ok. Aquele inimigo é brilhante. O que significa que ele é invencível. O que é basicamente seu quarto de hotel. Isso não é, tipo, contra 300 leis diferentes que devem... Existir aqui mesmo no mundo... Ah. No mundo idiota dos robôs imbecis. Provavelmente. Mas, quer saber, novamente. É o... Mundo idiota dos robôs invencíveis. Ahn... Imbecis. Também são... Ok. Eu vou ser simplesmente atingido para sempre ali, não é verdade? Então, significa que eu tenho que ir um pouquinho mais rápido, ao invés de simplesmente ficar com cautela. Ok. Agora é a hora. Era a hora. Ok. Tenho que dizer a de duas coisas ao mesmo tempo ali, o que é mais fácil em teoria do que em prática. Especialmente se eu continuar caindo ali. Ah, não. Ah. De volta ao começo. O que é isso? Getting Over It. Estrelando Mega Man. Talvez. Só que eu acho que isso aqui deve ter, sei lá, o tamanho do barco. Em termos de altura. Então, não deve ser tão ruim assim, mas... Yeah. Muitos ares de Getting Over It aqui. A ponto de provavelmente ser uma inspiração. Oh. Isso, de repente, me causou um pouquinho de terror. E eu acho que vocês conseguem compreender qual foi a fonte do terror que eu senti ali. Ok. Não! Quase. Ok. Vamos lá. Proximidade não é necessariamente algo aqui. Tipo, tudo está num timer universal. Lembre-se desse simples fato. Ele pode salvar a sua vida. Ah, porque eu insisto ali, sabendo que eu vou cair. Talvez o timing pode ter sido alterado ali em algum momento. Eu não sei. Tanto faz. Tanto faz. Ok. Agora é o momento. Agora é o jumento. E agora é... Ok. Eu não sei como eu consegui passar por ali de boa, mas eu definitivamente passei. Aqui eu estou seguro. Ok. Caia. E eu não fui atingido. Ótimo. 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 Eu acho que eu aprendi. Agora é só a questão de não ser derrubado aqui. Mais fácil em teoria do que na prática. Oh, meu Deus. Yeah, mas só... Ok. Beleza. Era esse o plano. O que é isso? Eu não estou gostando do que eu estou vendo. Quer saber? Yeah, ha, ha, ha! O grande poder extraordinário de quadros de invencibilidade. Yeah. Ou não. Oh. Ok. Eu estou bem. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não caia, Omega. Man. Oh. Oh, não. Isso aqui é getting over it. Espere um instante. Ah, ha, ha, ha. Ha. Ah. Hum. Ok. Eu posso levar pancadas de propósito aqui. Ah, definitivamente. É... Algo que eu posso fazer, mas... Oh, meu Deus. Tipo, dá para eu manipular algumas coisas aqui para segurança própria. Mas, ok. Ali eu pensei que eu estivesse fazendo direito, mas não. E eu provavelmente estava bem perto do topo. Oh. Eu só sei que não vai ter recompensa nenhuma ali em cima. Eu sei que não vai ter nenhuma recompensa ali. Mas... A teimosia é grande demais para eu simplesmente abandonar essa coisa aqui. Do mesmo jeito que eu abandonei getting over it no passado. Do... Bom. Agora... Agora eu tenho... E eu já tive por bastante tempo um mousepad grande. Que era basicamente a coisa que me impedia de jogar Getting Over It. Porque eu não tinha mousepad grande o suficiente. E estava cansando o meu braço, etc. Ok. Eu, de repente... Tipo, já estou degenerando em termos de gameplay por um bom tempo aqui. Isso não... Não é bom. Ok. Vamos lá. Vamos jogar melhor. Oh. Ok. Sorte é um componente. Sorte absolutamente é um componente do que estamos fazendo. Oh. Não! Eu pensei que eu estivesse completamente seguro. Eu não sei porque eu pensei uma coisa tão idiota. Mas foi uma coisa que eu pensei. Ok. Vamos. Vamos com calma. Vamos. Com calma. Deixa o pânico para quando você cair. Sabia que eu fiz errado ali. Eu sabia que eu tinha feito errado ali. Uá! Ok. Isso foi... Uma nova categoria de erro. Oh, meu Deus. Aquilo foi uma nova categoria de erro. Ah. Eu poderia ter simplesmente deslizado. Mas isso teria feito eu agarrar. Não teria se eu tivesse simplesmente apertado o botão automático. Que foi o que eu fiz ali. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo de fato? Ficando impaciente. Que é o grande segredo. Ok. Eu vivo pensando que essas prensas vão... Ok. Bom saber que ali é inseguro. Vivo pensando que essas prensas vão... Prensar em momentos diferentes do que acabam prensando. Filho da mãe. E ali elas pararam. Exatamente onde eu ia cair. Ok. Beleza. Se eu ficar aqui, eu não estou seguro. Não existe nenhum lugar seguro ali. Ok. Absolutamente existe. Mas ok. Fica aqui. Cai agora e... Imediatamente cai agora. Não. Aquilo... Aquilo me derrubou. Espera... O esmagador... Fechar. Espera... Aquilo fechar. E pronto. Ok. Eu poderia ter saltado ali. Mas isso seria um erro. Ok. Perfeito. Uh. Isso é extremamente tenso. Ok. Lembre-se do que você precisa fazer aqui. Ok. Simplesmente a gente vai pra cá. Espera. Isso. Fechar. Aquilo foi o momento perfeito. Ok. Este foi o momento perfeito. Ok. Estamos de volta aqui. Estamos de volta aqui. E eu sei que eu posso simplesmente me adiantar aqui se eu ia fizer isso. Ok. Aqui é seguro. Aqui é completamente seguro. Observe onde as balas vão. Ok. Aqui eu estou seguro. Cai e seguro. Ótimo. Ótimo. Estamos vivos. Ok. Eu compreendo. A minha segurança. Isso é mentira. Eu não compreendo. Ok. Eu estou seguro aqui. Estou seguro aqui. Ok. 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 A gente passou dali. O que fazer agora? Eu sinceramente não sei. Ok. Agora? O que eu fiz de errado? Eu sinceramente não sei o que eu fiz de errado. Só sei o que eu fiz. Na verdade. Eu sabia exatamente o que eu havia feito de errado ali. Eu... Ok. Está tudo ok. Só apertei uma diagonal ali. Só apertei uma diagonal quando eu não deveria ter diagonado. O que? Ok. Sai seguro. O que que... Ok. Algo não funcionou. A hitbox meio que aumentou. Foi isso que aconteceu, não é? Sim. Com certeza foi. O que significa que eu estava muito para cima ali. O que era a última coisa que eu imaginei que seria um problema. Ok. Ok. A luva. Luva do Thanos. Bom, é a luva do Gordon Freeman. Para falar a verdade. Parte da H.V. Salt. Yeah. Uou. Uou. Será que isso é a coisa que te deixa menos bêbado? O que é isso? 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 Obrigado.